Só o coração nos poderá tornar melhores e é essa a grande função da arte. Cândido Portinari, hoje dia 18 de agosto de 2020, terça-feira, vamos dar início a mais uma aula. Bom dia para todos! De acordo com o nosso planejamento, hoje vocês vão ver a lenda da Cuca, em português, história e artes nós vamos falar de Portinari e na matemática nós vamos trabalhar a continuação dos numerais de 480 até o 489 e vamos ver a multiplicação do número 4. No caderno vocês vão fazer o cabeçalho de hoje, vão escrever língua portuguesa e vão escrever o nome da leitura compartilhada de hoje que é a lenda da Cuca. Escrevam Cuca de letra de forma e de letra cursiva. Na sequência vocês vão fazer as quatro formas da letra C, que é a primeira letra do nome da Cuca, a primeira e a terceira. E vamos fazer a família silábica. Hoje a família silábica de vocês vai ficar bem pequenininha, por quê? Porque a palavra Cuca é formada por apenas duas sílabas, Cu-Cá. Então olhem lá, duas sílabas de sílaba. Olha aqui, Cu-Cá. Cu-Cá. E podem fazer também o desenho da Cuca. Passando para a parte de história e artes, vocês deverão assistir os vídeos que eu deixei lá no grupo de estudo da Cuca e do Portinari. E agora fazer a folhinha de Portinari. Vão colocar o nome de vocês e vão ler o texto e responder as questões abaixo. Cândido Portinari. Cândido Portinari nasceu no dia 29 de dezembro de 1903, em uma fazenda de café no município de Brodowski, chamada Santa Rosa. Filho de imigrantes italianos de origem humilde. Desde criança, manifestou sua vocação artística. Aos poucos, foi ficando conhecido e tornou-se o maior pintor de nossa época. Suas pinturas são famosas no mundo inteiro. Portinari morreu intoxicado pelas tintas no dia 6 de fevereiro de 1962, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1970, sua antiga residência, em Brodowski, transformou-se em museu Casa de Portinari, onde são guardadas algumas de suas obras. As pinturas mais valiosas estão nas paredes da Capela da Nona e na Capela de Santo Antônio. Deixou o nome de nossa cidade conhecido no mundo inteiro. Então, Portinari, ele era filho de imigrantes italianos, ele nasceu na nossa cidade de Brodowski. Ele levou o nome da nossa cidade para o mundo inteiro, porque Portinari ficou conhecido internacionalmente, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelas suas obras. A casa onde Portinari morava, atualmente, é o museu, Museu Casa de Portinari. E lá no museu, na Capela da Nona, se encontra uma das obras mais famosas e valiosas também. E na Capela Santo Antônio, que fica logo à frente da casa de Portinari. De acordo com as nossas perguntas, Cândido Portinari nasceu em uma fazenda chamada Santa Rita, Santa Rosa ou Santa Clara. Cândido Portinari foi um grande pintor, cantor ou professor? Antiga casa de Portinari, transformou-se em Salão de Artes, Museu de Belas Artes ou Museu Casa de Portinari? Cândido Portinari morreu de pneumonia, intoxicado pelas tintas ou de dengue? Aqui sobrou um espaço, vocês vão fazer um desenho sobre Portinari. Passando para a matemática, no caderno, vocês vão fazer os numerais do 480 até o 489. Então, vamos representar 100, 200, 300, 400, 410, 420, 430, 440. 450, 460, 470, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488 e 489. Olhem lá, 100, 200, 300, 400, 450, 480 e 489. Agora, nós vamos passar para a leitura do nome dos números. 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488 e 489. Hoje, vocês vão fazer também a tabuada do número 4 e vão fazer algumas continhas de multiplicação. Então, na tabuada do 4, todos os números, né, eles vão ser multiplicados por 4. Ou seja, significa que eu estou multiplicando o 0 4 vezes, o 1 4 vezes, o 2 4 vezes e assim por diante. Na hora de fazer as continhas, vocês poderão pesquisar na tabuada. Essa tabuada aqui é aquela tabuada que vocês receberam lá naquela folhinha. Vocês vão poder olhar lá para poder fazer no caderno, tá? Então, vocês vão copiar a tabuada do número 4. E aqui, vocês vão fazer as continhas olhando o resultado das tabuadas. Vocês vão pesquisar. Então, 4 vezes 9. Vão procurar lá na tabuada. 4 vezes 9. Quanto que vai dar? 36. Então, vai colocar aqui. 4 vezes 2, ó. 4 vezes 2. E põe o resultado. 4 vezes 8. Olha lá. 4 vezes 8. 4 vezes 4. 4 vezes 4. Sempre o que der aqui, vai ser o resultado da multiplicação. 4 vezes 7. 4 vezes 7. 28. 4 vezes 3. Quanto que dá? 4 vezes 1. 4 vezes 6. 4 vezes 0. E 4 vezes 5. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Das fotos, das imagens de Portinari que eu coloquei lá no grupo para vocês. E também da nossa lenda da cuca. Um grande beijo. Até amanhã. Não esqueçam de colocar as atividades em dia, tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.